Era um pouco mais de seis horas da noite da última sexta-feira, quando uma loja de eletrônicos na rua Quintino Bocaiuva, no centro, foi furtada. Pelas imagens feitas pela câmera de segurança, dá para perceber o homem passando pelo local. Ele analisa o que tem na loja e depois volta. Força a porta de vidro e consegue abri-la. Dá uma volta nos arredores para ver se não tem ninguém por perto. Coloca um boné, dá mais uma olhada e furta um computador. Tudo isso em uma ação rápida, em cerca de três minutos. Não é a primeira vez que isso acontece, em outros lugares já aconteceu. Aqui foi a primeira vez que aconteceu. Ele está acostumado a roubar já. A gente já foi atrás, já conheceu sobre. Ele já roubou em outros camelódromos, já roubou eletrônicos, celulares. Ele inclusive tem 19 ocorrências, então não é a primeira vez. E assim, para a gente foi um susto, porque eu fui sabendo outro dia de manhã. Às nove horas, quando a minha funcionária chegou, ela me ligou para contar sobre o ocorrido. O homem entrou por esta porta. A galeria de lojas ainda estava aberta, pois o local costuma ser fechado às sete horas da noite. Mas a loja de eletroeletrônicos foi fechada às seis horas. Ele aproveitou a oportunidade e furtou o item. Não é a primeira vez que ele furta, igual você falou aí, eu falei também. Lá no camelódromo central, ele já furtou várias e várias vezes. E assim, ele não tem medo nenhum, né? Para aparecer com a cara limpa desse jeito, ele já está acostumado a fazer isso daí e continuar de cara limpa. O prejuízo para a empresária foi de seis mil reais. No comércio, há um segurança que faz o monitoramento de todas as lojas. Mas ele não viu nenhuma movimentação estranha. Depois do susto e do prejuízo, agora fica a sensação de insegurança. A gente fica com medo, né? Porque é igual a gente costumava ir embora às seis horas, né? Que é o horário comercial, né? Aqui. Mas agora a gente está esperando as portas, todas as portas fecharem. Porque a gente fica com medo de acontecer novamente, né? Porque é bem igual a gente fala, né? Quando é muito fácil, acaba que volta de novo, né? Então assim, a gente fica bem receiosa. Então assim, a gente fica com medo, né?